Teste, áudio, ok, beleza. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Como é que foi acompanhar essa eliminação ontem do Palmeiras, o empate? Apenas sentado, assistindo na televisão, já que você não podia fazer muito mais. Como é que foi? Já conversou com os jogadores aqui na chegada, já teve contato. Como é que ficou o time depois dessa eliminação? Ontem eu assisti, não na televisão, mas assisti no estádio, né? Como nós viajamos semana passada, até os jogadores que não tinham condições de participarem da partida viajaram também, né? É ruim, né? Como toda desclassificação de um campeonato, ela é. O time estava muito bem, infelizmente tomou gol no finalzinho ali e teve a desclassificação, né? Agora é trabalhar, levantar a cabeça, que tem muita coisa pela frente ainda. E você acha que de alguma forma pode, não digo aumentar a pressão, mas voltar todas as atenções para a Libertadores, o time que também vai entrar em campo já eliminado, né? Tendo que fazer um gol pelo menos para levar para os pênaltis. Você acha que de alguma forma altera a programação para essa partida contra o Barcelona? A tensão é normal. Em todos os jogos que o Palmeiras jogar, sempre vai ter muita tensão, porque é um clube muito grande, né? Então, a pressão, ela sempre vai existir, né? Saímos fora da Copa do Brasil, agora o nosso foco total está para o jogo de sábado. Nós já temos um jogo importante no sábado, para a gente poder trabalhar, para a gente poder vencer aqui dentro de casa e poder trabalhar bem, porque a Libertadores está aí também, como você disse. E se preparar também para a Libertadores, que é um grande campeonato que a gente tem pela frente aí. O Bruno, você chegou há pouco tempo e não participou dessa escolha. Eu não sei bem quem fez a escolha, mas o fato é que logo no começo do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já começou a jogar com reservas o campeonato, dando uma prioridade para um torneio mata-mata ou para os torneios mata-mata. O que você acha disso, tão cedo assim, você priorizar torneios mata-mata? Porque no mata-mata nós vimos o que aconteceu contra o Cruzeiro, 30 minutos aqui, 3x0 Cruzeiro e já complicou, né? O que você acha disso? A priorização acho que é uma coisa... o Palmeiras contratou bastante gente, tem um elenco muito forte, por causa disso mesmo, por ter duas, três, quatro competições no ano para poder jogar. Então, não vejo dessa maneira que você perguntou, como coloca jogadores reserva. Acho que todos os jogadores que estão aqui no Palmeiras estão demonstrando que tem condição de jogar e quando jogam estão correspondendo e a equipe está se fortalecendo. Acho que se você tem uma equipe para jogar dois, três campeonatos para brigarem pelos campeonatos, isso é uma coisa muito importante. Infelizmente, tomamos o gol no final ontem, mas se não tivesse tomado aquele gol, a conversa seria totalmente diferente, né? Todo mundo elogiaria o elenco, tudo como todos falam, né? O nosso elenco é muito bom. Então, eu acho que não, acho que o Palmeiras prioriza todas as competições que ele joga. É por isso que tem bastante jogadores de alto nível aqui. E você ainda acha que dá tempo para brigar pelo título brasileiro, por exemplo, já que o Palmeiras prioriza todas as competições? Acho que sim, acho que nós todos estão vivos ainda. Tem muita coisa no Campeonato Brasileiro. Se não me engano, são 22 rodadas ainda que faltam, né? Então, tem muita coisa para rolar ainda, são muitos jogos. E acho que sim, o Campeonato Brasileiro está aberto para todos ainda. Bruno, todo mundo sempre ressalta o volume de investimento que o Palmeiras fez. E agora é eliminado de uma nova competição, né? Foi eliminado o Campeonato Paulista, agora da Copa do Brasil. É uma decepção muito grande. Como é que você vê essa frustração, digamos assim, por parte do torcedor e da opinião pública de um maior geral, considerando esse contexto aí? Acho que todos os clubes fizeram investimentos. Todos os clubes trouxeram jogadores. Todos os clubes contrataram jogadores, né? Então, acho que isso é uma coisa normal do futebol. Não é sempre que você vai contratar jogadores e que as coisas darão certo. E também não vejo que as coisas aqui estão dando errado. Muito pelo contrário. Infelizmente, nós saímos da Copa do Brasil ontem, mas não podemos dizer que as coisas estão dando errado dessa maneira, porque, ao meu modo de ver, não estão. Então, acho que quando você traz jogadores, você tem uma cobrança, sim. É normal isso, mas independente se o Palmeiras trazer jogador ou não, a cobrança sempre será a mesma, porque o Palmeiras é muito grande. Então, acho que isso não é uma coisa que nós temos que bater na tecla só porque trouxe jogadores, tem que ganhar. Não, acho que o Palmeiras sempre entra para ganhar. E o pensamento agora é esquecer a Copa do Brasil e focar na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Agora, em função dessa eliminação, a pressão sempre existe em grande clube. A pressão por se ganhar a Libertadores, ela passa a ser maior? Vocês têm consciência disso? É uma coisa normal. Isso é uma coisa que todo clube almeja. vencer a Libertadores, vencer o Campeonato Brasileiro, todo clube quer ganhar, né? É um objetivo, sim. É um objetivo que nós temos também de chegar no Campeonato Brasileiro e também um objetivo de chegar na Libertadores. Então, nós temos aí praticamente uns 10 dias para poder trabalhar para esse jogo da Libertadores, mas, primeiramente, pensando no Campeonato Brasileiro também, que está logo aí. Bruno, o Cuca já chegou a dizer que ainda não encontrou o time ideal do Palmeiras, o time titular, e que, inclusive, vai aproveitar esses três jogos agora do Campeonato Brasileiro para treinar o time visando o confronto das oitavas de final da Libertadores. Para vocês que estão ali jogando dentro de campo, você acha que o Palmeiras está perto de chegar no time ideal, no time titular ideal? É, eu acho que é uma coisa, como ele sempre diz, acho que todo jogador está tendo a oportunidade de jogar, de demonstrar dentro de campo. E depois cabe a ele também escolher quem joga ou não. Então, o Palmeiras tem bastante jogadores. Todos estão jogando por causa desse calendário que nós temos também. É difícil você sempre manter uma equipe, uma sequência de três, quatro, cinco jogos, e jogar a mesma equipe. Então, o desgaste físico é muito grande, de viagem, de tudo. Então, acho que todos terão oportunidade. Nós estamos trabalhando já alguns dias, e quem ele decidir para jogar, tenho certeza que vai dar o máximo. Bruno, em relação à pressão que vem de fora, principalmente da torcida, ontem um episódio envolvendo um conselheiro do clube, essa pressão, de maneira, de alguma forma até exacerbada, exagerada, como foi desse conselheiro, neste momento, ela prejudica ainda mais tudo o que vem acontecendo aqui, essas eliminações, esse questionamento em relação aos investimentos elevados no Palmeiras, a pressão pela Libertadores da América. A cobrança, como você falou, desde que não haja agressão física, essas coisas, nós temos que, nós somos profissionais, e temos que saber receber da melhor maneira possível, de uma forma que não nos atrapalhe. Então, o nosso grupo está fechado, o nosso grupo está focado, nós sabemos que, quando você é eliminado, é normal que venham as críticas, vem muita coisa negativa de fora, e nós temos consciência disso, nós conversamos, nós temos que nos fechar, porque nós temos duas competições importantíssimas ainda pela frente, tem muita coisa para acontecer. Então, o nosso time está bem chateado pela eliminação de ontem, é claro que é uma coisa muito ruim, mas essas cobranças é uma coisa que nós temos que, nesse momento, ter maturidade para poder absorver da melhor maneira possível, e se fechar, e a única coisa que a gente tem que fazer é trabalhar para, e sábado já dar uma resposta para o nosso torcedor, com uma vitória. Bruno, aqui do lado, são duas também, a primeira nesse assunto, é claro que o futebol mexe muito com paixão, mas, diferentemente de várias outras profissões, não existe um tipo de cobrança como esse, que a gente viu lá no vídeo com o Felipe Melo. Por que você acha que o futebol permite, de algum jeito, que as pessoas cobrem as outras assim? O que você acha disso? Essa é uma pergunta, é meio complicado de responder isso, por causa que, às vezes, tem uma cobrança até excessiva, de uma maneira que a gente nem espera que aconteça. Não sei pelo fato das pessoas, eles vivem muito o futebol, e colocam muita... O futebol ou ele dá muita alegria, ou dá muita tristeza. E quando dá muita tristeza, é muito ruim. E quando dá muita alegria, é muito bom, então não tem esse meio termo. Então, acho que, ainda mais o povo brasileiro, que está no sangue nessa questão do futebol. Mas tem coisas que elas extrapolam um pouco. Isso que é uma coisa negativa do futebol, que é que o futebol é uma coisa muito bela, muito bonita, quando a gente joga aqui no nosso estádio, ver quando a gente ganha, é uma coisa maravilhosa. Então, é esse lado que a gente tem que mais focar, e tentar pegar esses lados quando acontece uma coisa de agressão, essas coisas que é uma coisa que foge da vida do futebol, que é uma coisa ruim. E a outra, é claro que depois de uma eliminação, o time e os jogadores querem dar a resposta ao quanto antes. Nos pontos corridos, essa resposta demora, porque ela só vem lá nas últimas rodadas. O quanto vocês conseguem controlar essa ansiedade, já que a resposta mais imediata deve vir só na Libertadores mesmo? É, os pontos corridos é um pouco mais demorado, como você disse, mas acho que o time no brasileiro está vindo bem. Nos últimos três jogos, foram três jogos, um em casa, dois fora, foram sete pontos, então, são uma boa pontuação. Pegamos adversários fortes, o time teve uma resposta boa, então, pontos corridos, você tem que fazer o máximo de ponto quanto antes. Então, sábado, domingo, a gente já tem um confronto contra o Havaí, a gente tem que dar a resposta o mais rápido possível. Bruno, diante de tudo esse cenário, como é que está o psicológico desse grupo? Você que esteve com o time em Minas, como é que está a cabeça? Porque eu imagino que na cabeça de um, até de um jogador profissional, duas eliminações na temporada, um time muito badalado, muita grana, como é que está a cabeça o psicológico? Você falou que o grupo se fechou, que precisa dar uma resposta. Como que foi a conversa pós-eliminação? A conversa pós-eliminação, ela é um pouco recente, né? Nós jogamos ontem, chegamos ontem no hotel lá, duas horas da manhã, dormimos, acordamos e viajamos. Então, tivemos pouco tempo ainda de poder ter até uma noção maior de conversa. Todo mundo, quando acontece isso, fica no teu canto ali, porque é uma coisa difícil de entender. Quando você perde, é ruim, né? Então, todo mundo respeita um ou outro ali, fica quieto no teu canto ali, porque é triste, né? Então, todo mundo fica quieto. A partir de hoje, amanhã, a gente já vai conversando mais, vendo que isso passou, né? A gente já não tem mais a Copa do Brasil, então nós temos que focar o mais rápido possível. E como eu falei antes, se fechar mesmo, né? Deixar essas coisas negativas que vão vir de fora, que é uma coisa natural, não deixar entrar aqui o nosso grupo, ele dá uma resposta o mais rápido possível, né? Porque o time está fazendo bons jogos, não está mal. O time está, pelo contrário, estava vindo muito bem. Estava perdendo de 3x0 para o Cruzeiro aqui, fez o 3x3, fez um jogo dificílimo ontem lá, estava ganhando, infelizmente, tomamos um gol. Então, no Campeonato Brasileiro, também estamos ali entre os primeiros, então não estamos mal. Pelo contrário, eu acho que é só uma questão de se fechar mesmo, não deixar essas coisas negativas entrarem e dar continuidade no trabalho. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Tom. Valeu.